Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, vocês sabem e todos nós brasileiros sabemos que se o cara não paga as suas contas ele vai para o SPC. Todo mundo sabe, o Serviço de Proteção ao Crédito, em alguns lugares chamam de CEPROC, mas enfim, o cara perde o crédito, ele perde o crédito e ele vai ser punido por isso. Pois o Brasil perdeu o crédito dele também, ele está no SPC, entre aspas, no mundo internacional, o crédito internacional do Brasil foi perdido. E com isso, fuga de capitais, os caras deixam de investir dinheiro aqui no Brasil, o dólar aumentou da forma que aumentou, daqui a pouco chega a 4 reais. Os problemas sérios dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil serão e terão efeitos sobre isso. Então gente, se o Brasil hoje, até teve o Financial Times, que é um jornal extraordinariamente importante, Financial Times, que faz a cobertura de temas econômicos. Ele diz o seguinte, se o Brasil fosse um paciente internado, ele estaria na UTI, indiscutivelmente estaria na UTI. Isso dito por um órgão internacional que cobre tudo isso. Então gente, o que precisa, antes de mais nada, é você ganhar a credibilidade. E para você voltar a ter credibilidade, você precisa fazer o que? Pagar suas contas. E isso acontece com qualquer um de nós. Então o governo não é diferente disso. Se o governo não pagar em dia, tiver os problemas que está tendo, ele perde o crédito internacional. E em perdendo o crédito internacional, ele perde a credibilidade. Perdendo a credibilidade, ele perde os investimentos. E daí você sabe para onde a coisa vai. Então está mais do que em tempo de achar uma solução para a crise brasileira. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas. Um abraço. Até lá. Opinião com Quirino Ribeiro Tchau. Tchau.